Olá, categoria petroleira, aqui quem fala é da Edson Costa, secretário-geral da Federação Nacional dos Petroleiros. Encerramos há pouco a reunião com a empresa, hoje é dia 30, às 13h30, e logicamente como a gente não vai ter tempo de fazer um vídeo e sabemos que a empresa vai, como costumeiramente, lançar comunicados mentirosos e falsos, a gestão do fake news, que é essa gestão atual do RH, cabe agora a gente estar passando as informações acerca do acordo coletivo. Como vocês sabem, semana passada a empresa comunicou primeiro a categoria, antes de convocar as reuniões com as entidades sindicais, tentando uma reunião logo para o dia seguinte, o que devido à agenda, tanto a FUP e a FNP, remarcaram essa reunião para essa semana. Logicamente que sempre entendemos que um acordo coletivo pressupõe discutir-se todo o acordo coletivo, fazer uma pauta de reunião, e aí com isso também a gente conversar com a categoria dos pontos mais importantes, e passar para a Petrobras todos os pleitos da categoria. E aí com isso, a empresa, após essas reuniões, apresentaria a proposta. Como desde a semana passada já estava se desenhando, que a empresa já tinha uma proposta para apresentar e não ia ter nenhum tipo de negociação, essas reuniões, como tem sido todas as reuniões da gestão do Calatitelo Branco, são reuniões pró-forma, não há nenhum tipo de negociação, isso já constatado em decisões jurídicas, até também no acordo coletivo passado, que se remeteu ao TST. Hoje, às 15 horas, vai haver uma apresentação da diretoria da Petrobras, colocando aí toda a questão financeira envolvida, para que retire direitos. A FNP participou da reunião, colocou tanto os problemas referentes à Covid, de resiliência a todas essas medidas unilaterais, a recente, a Petrobras prorrogar o teletrabalho sem nenhum tipo de negociação. Ou seja, não há nenhum tipo de negociação. Então, cabe aí, nós, trabalhadores, cada vez mais nos organizarmos, deixar claro que a FNP estará fazendo todas as medidas possíveis, cabíveis para defender os interesses dos trabalhadores. O ponto principal que nós tentamos discutir com a empresa foi a prorrogação do acordo coletivo, com fundamentos legais e fundamentos pautados na realidade de uma pandemia que o país ainda não sobrepôs. Nós ainda estamos aí vivendo picos dessa pandemia, então não estamos nem no pós-pandemia. E para a gente ter uma coerência, uma transparência, uma discussão de acordo coletivo, realmente, onde as duas partes coloquem o seu entendimento da realidade atual da empresa, esse não é o momento. O momento agora seria de cada vez mais estar a atuação para proteger os trabalhadores dos serviços essenciais, que estão morrendo, e também para, juntos, a gente sobrepor essa crise que vai, logicamente, se aprofundar no pós-pandemia. A prorrogação do acordo coletivo, ela tinha esse interesse pela representação de sindicais, ao qual não há nenhum interesse da empresa. Ela só prorroga aquilo que interessa. Prorroga até o trabalho, que já economizou no primeiro trimestre mais de 10 bilhões. E agora quer prorrogar até dezembro para economizar mais as custas dos trabalhadores que estão aí dividindo sua vida cotidiana com um trabalho sem saber aonde descansar. Então, por esse motivo, deixar claro que a FNP, depois de muita discussão com a empresa, a empresa que agora só faz reuniões de duas horas, não apresentou nenhuma proposta, também não respondeu claramente, fundamentado o porquê não de prorrogar, e os próximos passos agora é a gente mandar um calendário de proposta de negociação para a empresa. Com isso, quero contar com todos os trabalhadores do sistema Petrobras para estarmos juntos nessa empreitada para defendermos nosso interesse. E mais do que defendermos nosso interesse, defender os interesses da soberania nacional, que a privatização acaba totalmente com a soberania. Uma boa tarde a todos e juntos somos fortes.